É como se tivesse acontecido ontem. Não tem como você esquecer, ainda mais pelos gols que eu fiz. Índio, você tem que fazer gol contra o Bahia. Não tem explicação da alegria que eu tive de estar fazendo os gols para ajudar a minha equipe para sair vitoriosa. Continuar a voltada. Estou feliz, cara. Está muito lindo. Estava acabando já o jogo, aí eu trouxe para dentro aqui, chutei, soltei. Aí foi só correr para a galera. Tchau. 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 Tchau.